Olá, bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem pra hoje, que tenham assistido o Devocional ontem e eu fico muito feliz de saber que eu estou com a sua companhia hoje. Pra você que chegou agora e não me conhece, eu sou a Márcia Gomes e você está no Café com Deus Pai, é no canal Márcia Gomes Rosa do Deserto. E eu já quero pedir pra você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar as notificações, deixa seu comentário, é muito importante você fazer isso pro YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo importante e ele vai estar indicando pra mais pessoas. Eu conto com seu apoio para juntos chegarmos a um milhão de inscritos, pra glória do Senhor. Muita gente tendo acesso a conteúdo de qualidade, né? Nós precisamos fazer crescer o número de pessoas que têm acesso a conteúdos bons, né? Porque os conteúdos que não edificam, tem muitas pessoas seguindo, né? Então nós precisamos fazer a nossa parte também, né? E o nosso tema de hoje é Um Novo Tempo. Diz assim, ó. Como é feliz quem tem o Senhor, quem anda em seus caminhos. Salmo 128, verso 1. Um novo tempo está se iniciando e com ele recebemos novas oportunidades. Talvez a última temporada de sua vida não tenha sido da maneira que você sonhava, mas creia que ali Deus estava preparando você para o tempo presente. Eu não sei você, mas o ano de 2022, 2023 foi bem difícil pra mim. Eu não sei como foi pra você, mas esse início de ano de 2024, a gente já começa a respirar, né? Esse mês de fevereiro, a gente já começa a respirar um pouquinho mais. Então, me contem como está sendo o seu início de ano. Ó, neste ano, apegue-se às verdades do Pai e coloque-as acima de suas circunstâncias. Ou seja, viva confiante de que ele tem o melhor pra sua vida. Com certeza. Quando tentamos tomar o controle das coisas, perdemos a paz. Tudo de que precisamos é fazer nossa parte, ouvir a Deus e caminhar em obediência às orientações que recebemos dele. Vivemos dessa forma. Vivendo dessa forma, tenha plena convicção de que você terá um ano abençoado. Glória a Deus. Então, entrega o controle pro Senhor. Eu sempre falo, entrega o volante. Saia do banco do motorista. Deixe Jesus conduzir sua vida. Passe pro banco do carona, vai ser muito mais tranquilo, tá? Ou passe pro banco de trás mesmo, vai ser muito mais tranquilo. Você não está lançado ao acaso. Tampouco depende da sorte que as coisas dêem certo. Basta você decidir quem direcionará a sua vida nessa nova estação. Deixe de ser governado pela insegurança, pela opinião alheia ou por suas emoções. E simplesmente permita que o Espírito Santo guie a sua vida. Só assim você deixará de viver como escravo das circunstâncias e encontrará a verdadeira paz e liberdade que há em viver alicerçado na palavra e nas promessas de Deus. Viver alicerçado nas promessas de Deus nos dá liberdade pra dizer não às oferendas malignas. Muitas vezes o inimigo aparece pra nós em forma de amigo. Como ele fez com Eva? Eva, ela estava muito acostumada com o sobrenatural de Deus. Então ela vê uma serpente falando, pra ela era o sobrenatural, ela estava acostumada. Então o inimigo veio no nível dela. O inimigo apareceu falando a mesma língua. E aí Eva, como já estava acostumada, caiu na lábia dela, né? Então, que nós possamos ser guiados pela palavra de Deus, tá? Não nos deixar levar por palavras vãs. Precisamos ficar esperto, porque o inimigo ele se disfarça de amigo. E aí ele se disfarça colocando a verdade de Deus como Ah, isso não é tão assim. Isso é relativo. Mas a verdade de Deus é absoluta. Então o pecado é pecado em qualquer lugar. O pecado é pecado no Brasil, o pecado na China, no Japão, onde for é pecado. E aí o inimigo ele relativiza as coisas. Mas é hora de nós vivermos um novo tempo, o tempo da verdade do Senhor. Nós voltarmos a escrituras, voltarmos a leitura bíblica, as disciplinas cristãs, para nós vivermos um novo tempo com Deus. Olha, você está animado para este novo tempo? Deus tem grandes coisas para derramar em nossa vida. Contudo, a responsabilidade de viver um ano diferente é totalmente nossa. Decida entregar completamente o controle a Ele. Experimente a verdadeira paz e liberdade que você só encontrará em Deus Pai. Enquanto Eva estava debaixo do controle de Deus, estava debaixo da vontade, enquanto Eva estava acreditando na verdade absoluta de Deus, que comer daquele fruto faria ela morrer, não a morte física, a morte espiritual. Enquanto ela estava acreditando nessa verdade, ela estava vivendo o sobrenatural de Deus, estava feliz, estava plena. Quando ela ouviu o inimigo relativizar a verdade de Deus, fazer com que a verdade de Deus fosse mentira, aí, quando ela pensa que vai ter o controle da vida dela, porque essa é a nossa cobiça, ter o controle de tudo, quando ela pensou dessa forma que teria o controle, aí deu errado. Aí, meu amigo, deu errado. Então, que nós possamos aprender, deixar Deus controlar, deixar Deus fazer da maneira dEle, e a gente diz amém, né? A nossa frase de hoje é essa. A obediência a Deus o leva a viver em liberdade. Eva, ela era livre no jardim e não sabia, né? Porque nós sempre temos a cobiça de querer mais, nós nunca estamos satisfeitos. E aí, ela tinha liberdade de desfrutar de todas as árvores do jardim, tomar banho no rio e fazer tudo que, sem dor, sem aflições, ela estava livre. E, de repente, quando ela acha que precisa pegar o controle da vida dela, porque o inimigo fez ela, induziu, fez ela acreditar nisso, mas era algo que já tinha dentro dela. Nós não pecamos por acaso, a gente peca porque já tem uma fagulha de desejo lá dentro. E aí, se a gente começar a alimentar aquele desejo, vai gerar o pecado. Então, o apóstolo Tiago, ele fala assim, que cada um peca mediante a sua própria cobiça, porque já tem o desejo, né? E Eva já tinha um certo desejo, porque se ela, eu até falei isso no Devocional ontem, no Rosas do Deserto, se ela não tivesse esse desejo de conhecer, de comer, o que ela estava fazendo ali embaixo da árvore? Se não flertando com o pecado. Então, tomemos cuidado, tá? Então, a nossa palavra-chave de hoje é garantia. E a nossa leitura bíblica está em Salmos 18. Terminando aqui, corre para a Bíblia, tá bom? Salmos capítulo 18. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar nesse dia, que Deus possa te encher de graça e verdade nesse dia, a verdade absoluta de Deus. Vamos orar? Deus Pai, te dou graças por essa manhã, te dou graças, Senhor, pela sua verdade em nossas vidas, te dou graças pelo seu grande amor, pelo seu cuidado conosco. Toda honra, toda glória pertence a Ti. Derrama sobre nós a Tua glória, o Teu poder. Enche-nos da Tua presença a cada dia. Deus, quero ser, meu Pai, segundo o Seu coração. Quero ser, Senhor, segundo o Seu coração, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. que o Senhor continue a ter o controle das nossas vidas, Pai. Eu abençoo, Senhor Jesus, essas famílias, esses amigos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa ter o controle da vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, toma a chave, Senhor, dos nossos corações. Meu Deus querido, o Senhor pode, Pai, fazer a faxina que precisa ser feita. Tenha liberdade para tirar as coisas do lugar. Em nome de Jesus, tenha liberdade para limpar, para tirar todo o embaraço, para tirar tudo que não é agradável aos Teus olhos, Pai. Que nós possamos alcançar a perfeição em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua companhia. É sempre bom saber que eu posso contar com a sua companhia aí do outro lado. Então, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele permitir. Tomei bem, E aí sempre a sparkling e a nossa a a a a a a a a